Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Oiticica Podcast E antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho E hoje contaremos com o ex-vocalista da banda Mastruz com Leite, Marabá Estamos hoje aqui com Marabá, ex-vocalista da Mastruz com Leite ali no comecinho dos anos 90 No princípio da Mastruz ele estava lá Então vamos tentar destrinchar essa história dele até chegar aos dias atuais Seja bem-vindo Marabá Opa Piau, é uma satisfação para mim poder estar aqui com você Muito obrigado pelo convite e vamos à conversa aí Vai perguntando aí que se eu souber eu respondo Vamos tentar começar ali do iniciozinho Tu é daqui de Iguatu, né? Sou natural de Iguatu, daqui da rua Sérgio de Setembro Eu nasci, me criei, tive uma infância que hoje não se vê mais isso E eu fui criado ali naquela rua com muito orgulho Pois bora lá, como é que foi essa sua infância ali na Sérgio de Setembro? Como é que você conheceu a música em si? Como é que foi o seu início ali? A música chegou até mim através de uma família que até hoje eles moram ali em frente da casa do meu pai Que é a família Raiz Uma família que tinha um poder legal, requisitivo legal, diferenciado da gente E o meu pai, ele fazia uns acordezinhos de violão Ele mandava que a gente pedisse o violão lá, emprestado E nisso eu pegava uma cadeira, botava ela o dia todo no sol Aí à noite Estava lá a cadeirazinha do corpo para o sol dar uma esticada Estava com uma beleza Aí à noite ele pegava, eu buscava o violão Ele fazia uns acordezinhos E a gente metia a pé na cadeira Até o couro ficar mole Pois pronto, aí foi como você começou Ali na música Aí foi o início Cachorro danado Ali foi o início Pronto, aí você com seu pai ali começou a dar os primeiros passos Você no caso fazia uma percussãozinha Era isso? Seu pai tocava você na percussão? Justamente, o meu pai fazia uns acordes E eu fazia o ritmo Que o meu interesse era aprender a tocar um instrumento de percussão Depois disso, do som que a gente tirava na cadeira junto com o meu pai Tinha mais outra coisa Eu tinha acesso à casa desse pessoal Certo E eles tocavam, aí deixavam o violão Lá no cantinho No cantinho em cima do sofá Como eu tinha acesso à casa, eles permitiam que eu entrasse lá Quando não tinha ninguém perto, eu ficava por ali No violãozinho, tentando fazer alguns acordes E foi daí que foi surgindo a música na minha vida Foi através dessa cadeira e desse violão do meu vizinho Pronto, aí a gente estava conversando antes Que aí a sua primeira banda já foi nos brasas do forró Como é que foi a sua chegada nos brasas do forró? A minha chegada nos brasas do forró Eu andava com o Jová Fernandes Sim Eu servia de apoio para ele Era o famoso Eu era o bengala Para onde ele ia, você estava do lado dele Eu queria botar a mão no ombro dele Ele disse, não, não bota a mão no meu ombro não Deixa que eu bote a mão no seu ombro Aí pronto, vamos embora Então eu saia para resolver as coisas com ele Jová Fernandes E é isso aí Sim, aí a gente estava falando do lance dos brasas Como é que você conseguiu chegar nos brasas do forró Que foi a sua primeira banda Pronto Eu comecei, como eu falei já Eu andava com ele e tudo E um determinado tempo Eu... Jová, deixa eu viajar com vocês? Tudo bem, ele permitiu Aí nesse negócio eu comecei lá Juntando um cabo, uma coisa e outra Carregando caixa Era o famoso bigu da banda lá O famoso bigu Que hoje nós temos o Holden, né? Que faz a montagem O interessante do bigu Que fui eu Na época do Jová Fernandes É que na época o carro era uma rural Eu acredito que você lembra disso Sim, sim E o meu canto de viajar Era depois que amarrava todas as caixas lá Aqueles volumes Aí eu ia lá para cima Total segurança lá em cima Total segurança lá em cima Era o radar E olhando o que vinha na frente Ele dava para ver tudo Dava para ver tudo Quando terminava as tocadas Juntava tudo Eu amarrava minhas mãos Amarrava para... Com medo, né? De dormir em cima do carro Aí caí Com medo de dormir e caí E amarrado E amarrado Mas aí quando eu chegava As mãos tudo roxas Daquele negócio preso Entendeu? Mas isso foi bacana Aí como é que foi? Começou como Holden lá E depois conseguiu tocar Como é que foi isso? Comecei como Holden E em determinado show Em Acopiara Tinha um baterista Por nome Ciro Daqui da Acopiara E ele afim de namorar E eu afim de tocar Cada um com seus interesses ali Então eu cheguei E falei O Javá O Ciro está querendo Eu menti, né? Ele não estava nem vendo Ele não estava nem vendo Aí tu jogou só a verde Aí eu joguei Eu digo Já o Ciro está precisando De ir no banheiro E toca um shot aí Rapaz, tu sabe Eu digo Toca que eu Pode puxar que eu levo Pode puxar Daí eu segurei Eu sei que nesse negócio O Ciro se mandou Foi namorar Foi namorar E quase que a festa acabou E tu que levou O resto da festa E eu segurei lá O trampo lá Segurei Quando o Ciro chegou Já estava nas últimas músicas E ele deu continuidade Aí depois tu ficou na banda Prossegui na banda Depois Por um determinado tempo O Ciro saiu E eu acabei me tornando O baterista Da banda E fiquei Eu acredito Que uns Três anos Por aí mais ou menos Eu fiquei Sendo o baterista Dos brasas do forró Pronto Pois agora vamos Para a parte Que talvez seja A parte mais interessante Que é a sua Ida para uma astruz Né? Me conta aí Como é que foi A saída Eu sei que você já conhecia O Neto Como é que foi Essas questões aí Pronto Através do conhecimento Com o Neto Eu me desloquei Daqui de Iguatu Para Cariús Cariús, sim E lá a gente Ficava tocando Num canto E no outro E em um determinado dia Eu ainda estava Tocando bateria ainda Por lá Eu tocava bateria Na época Mas só que O formato Não era Com bateria Geralmente Era sanfona Zabumba e triângulo Certo Que era coisinha pequena Às vezes Quando precisava De bateria Eu tocava bateria Se não Eu estava no Zabumba Ou no triângulo E sempre cantando Também Era aquele trio Básico do forró Como era Antigamente Sim O tradicional Sim Então em um determinado dia O Emanuel Gurgel É Chegou Falou para o Wil Nogueira O Wil Nogueira Tem o programa O Terral O Wil Nogueira Do Terral Que infelizmente Não se encontra mais Conosco E Ele Começou a chamar Pessoas Para 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 Então O O Emanuel Gurgel Ligou para o Wil Nogueira Sim Para o programa Para o Wil Nogueira Dar uma procurada ali Sim De quem é que tinha Que estava Fazia a chamada Chamar o pessoal Para Começar a formar A Mastruz com Leite Lá em Fortaleza Isso Porque A televisão Ela tinha Uma Ela chegava Bem mais longe Do que você Tentar localizar Uma pessoa Por telefone Porque O que se tinha Para se encontrar Uma pessoa Antigamente Era Através de telefone Carta Era mais difícil Ou televisão Hoje O negócio está totalmente Diferente Então Daí O Wil Nogueira Começou a chamar E fez o convite E Chamou o neto E Ele aceitou o convite Nós Fomos Para Fortaleza Vimos para Iguatú Daqui Fomos para Fortaleza Fizemos o dinheiro Da passagem Só Só deu para juntar O dinheiro da passagem Para chegar até Fortaleza Era só o que tinha Porque aqui no Iguatú A gente só escapava Dá para sobreviver A verdade é essa A gente só escapava Eu trabalhava Eu trabalhava Na confecção De vasos De plantas Que até hoje Eu faço ainda Sim Até hoje Eu faço E Através disso aí A gente conseguiu Juntar Uma grana Fizemos a passagem E Fomos para Fortaleza Chegamos lá Apenas Com O dinheiro De um cafezinho Só dava para tomar um cafezinho O café Não tinha nem de um táxi Para chegar até lá Não Não tinha nem para ir de ônibus Pedirar de táxi Aí fizeram o que? Fizeram de como? Nós fomos Para o centro Fomos para o centro Que foi o que deu Para chegar Do centro O restante A gente tirou a pé E chegamos lá Em um período De chuva Imagina aí Aí o neto Com as moedinhas Que tinha Comprou um cafezinho Ele tomou a metade E eu tomei A outra metade E partimos No rumo Do São Gerardo Que é lá Na Bezerra de Menezes Lá já é A sede? Não Vocês iam para a casa de alguém? Nós fomos para a casa Da sogra dele Do neto Fomos para a casa Da sogra do neto Fomos para lá E chegamos lá Descansamos Tudo direitinho Tudo ok E Aí como é que foi A saída lá Da casa da sogra dele Para Até o Para chegar até o Mastruz Até o Mastruz É No dia seguinte Também Continua a questão Sem dinheiro Se não tinha dinheiro Como é que vai fazer Para chegar lá? Se não tinha dinheiro Quando chegamos Em Fortaleza Para chegar Até o São Gerardo Como que a gente Iria ter dinheiro Para sair do São Gerardo Até chegar No Passaré Que é lá no Castelão Era assim Então A opção Que a gente tinha Era ligar Para o O cunhado do neto Que é delegado O delegado Jailan Que ainda está lá Em Fortaleza Lá trabalhando ainda E Para que ele viesse Para levar a gente Até o Emmanuel Gurgel Aí ele veio De Camburão? Rapaz Ele veio Quando a viatura chegou Eu já fiquei todo Me tremendo Porque eu não estava Entendendo a situação Quer dizer que você Rapaz Vamos ser preso Eu não estava Entendendo nada Não estava Entendendo nada Até então Eu não sabia Que o delegado Era o cunhado do neto Aí você foi De Camburão Lá da casa Da cunhada do neto Da sogra Da sogra dele Até o Emmanuel Gurgel De Camburão Até o Emmanuel Gurgel Mas rapaz Que história doida Pois é E a gente chega lá Quando chega A gente já encontra Os músicos Da Black Banda Na época Os músicos Da Banda Aquários Eu acho que foi também Uma surpresa Essas eram as duas bandas Que Já existiam Por lá Que já existiam Que o Emmanuel Empresariava Empresariava essas duas Eram essas duas A Black Banda e Aquários Isso E o Mastroz Já estava ali Na fase de seleção Estava juntando os músicos Ali já para ensaio Justamente É Então nós chegamos Eu acho que foi até Uma surpresa também Para o Emmanuel Chegar uma viatura Da polícia civil Com dois meliantes dentro O que foi que eu fiz Que a polícia está aqui O que foi que eu fiz Aí quando chega lá Desce eu e o Neto O Neto já era conhecido Do Emmanuel Ou não Nada A mesma coisa Era tipo indicação Foi O Will Nogueira Que indicou E vocês foram Assim O Will Nogueira Ele chamou A indicação foi De uma pessoa Que trabalhava lá Na empresa já Na época Não era só o Zoom Na época Era Cactus Ah certo Ele trabalhava com Com malhas Sim Ele confeccionava Camisas e tal E lá por dentro Ele conversando Com o pessoal Ele Provavelmente Perguntou a alguém E essa pessoa Falou que existia O Neto O Sanfoneiro Em Cariúz O Neto já tinha Um certo reconhecimento Já Ele já tinha Um conhecimento ali Tinha uma banda Na época Era o nome Era descendente Do forró De Cariúz Então Foi através Disso aí Desse rapaz O Will Nogueira Fez o chamado E O Neto O atendeu E nós conseguimos Chegar até Fortaleza E chegamos até O Emmanuel Gugel No Camburão Aí depois de chegar O Emmanuel Lá do Camburão Chegaram assim Em alto estilo Porque dificilmente Chega no estilo Dessa forma Rapaz Não é pra todos Não Aí como é que foi Essa chegada lá Essa recepção Com o Emmanuel Gugel Bom Nós chegamos Ele pediu Pra que a gente Aguardasse um pouco A gente aguardou Ele Veio até a gente Chegou o momento E Vamos lá Pra um ensaio A banda tava ensaiando Já Ele Pediu pra que a banda Parasse A banda parou E ele veio Conversar com a gente Aí Fez algumas perguntas Pro Neto Perguntou se ele sabia Tocar o casamento Da raposa E se ele sabia Cantar o rei do baralho Ele disse que sabia Aí O porquê Dessa questão De saber tocar O casamento Da raposa É o rei do baralho Porque na época Existia Paulo Ney João Bandeira Chico Justino E os maneiro Já era As bandas Que estavam Mais em auge Ele já É Eram as bandas Que tocavam Esse estilo de música Que ele perguntou Sim Mas Só que ele queria Fazer de uma forma Diferente Ele queria fazer De uma forma Diferente Então Ele fez essa pergunta Pediu pra que a gente Fizesse O teste No caso Neto foi cantar Neto foi como sanfoneiro Como sanfoneiro E cantou E cantou Certo E eu Já fiquei ali De lado Já fiquei Eu já fiquei Assim Em uma situação Que eu digo Não Vou voltar pra casa Não vai dar pra mim Porque eu vi pessoas De um estilo Que Eu nunca havia visto Era um pessoal Diferente Diferente Uma turma Cabeludo Nesse tempo Tinha muito O pessoal usava os cabeludos Era Pra lá já existia Mas aqui Aqui não tinha tanto Não tinha tanto Um homem cabeludo aqui Nada De Nos anos 80 Aqui Não era homem Aham Tô entendendo Não era homem Então Chegou lá Todo mundo diferente Barbado Cabelo grande Cabelo grande Barbado Então Chegou a hora da verdade Aí o Emanuel Vai e chama Fez as perguntas Pro Neto Aí o Neto Respondeu tudo Aí eu Antes Eu falei logo Neto Tu Não fala que eu toco Nada Eu já fiquei Meio apreensivo Aí na hora Que ele pega A sanfona Eu acho Que é porque Ele não gostou Da tocada Do baterista Que se ele tivesse gostado Provavelmente Ele não teria falado Aí ele jogou pra tu Aí ele foi Aí ele foi Tem aqui também O menino aqui Que toca bateria Comigo Aí quando ele falou Isso aqui Aí faltou o chão Pra mim Aí tu pronto Eu falei pra não falar isso Eu pedi Mas o cara falou Mas tudo bem Aí eu fui me explicar Da forma que eu tocava Aí o Emanuel Como é um cara Que ele é muito Direto Ele disse Não Eu não quero saber Da forma que você toca Toque Senta lá na bateria Aí o que Tu tocava diferente Eu tocava diferente Porque na maioria Dos bateristas A bateria Ela tá montada normal Sim O cabra toca o chimbau Com a mão direita E a caixa Com a esquerda E a bateria Tá montada normal Pra mim Ela não vai modificar nada Porém A mão do chimbau Não é a direita É a esquerda Que toca dessa forma Que chama É tocar aberto Então Já era uma coisa Diferente Diferente E o O meu tocar Diferente Seria isso Mas que Não influenciava Em nada Na montagem Da bateria Nem no som Ele disse Eu não quero saber Da forma que você toca Sente lá Aí eu também Já me senti E eu digo Pois aproveita E bota o microfone Aqui pra mim também Ele quis lhe pegar Se eu vou lhe pegar Agora Aí você Bota o microfone Bota o microfone Aqui pra mim também Porque eu já tinha A habilidade de tocar E cantar Ao mesmo tempo Na bateria Então Nós fizemos O teste E Terminou Aí ele vai E chama O baterista Que tava tocando lá Que eu Quando cheguei Admirei demais Fiquei um pouco Apreensivo Ele falou assim Marcelo Eu quero que você Toque do jeito Do neguinho Ele me chamou O neguinho Aí ele foi E falou Manel Se eu for tocar Do jeito dele Eu tô tocando Errado Mas ele Não entendeu O que é Que o Emanuel Queria O Emanuel Queria Que ele Tocasse Era a levada A levada Aquele forró Bem puxado Que foi como Mastroos Quando ele apareceu Essa velocidade Entendeu Ele não entendeu Que o Emanuel Queria A velocidade A pegada E não A forma de tocar E ele interpretou Que seria A forma que eu tava tocando Ou seja Trocar a mão direita Pela esquerda Entendeu Então nisso O Emanuel Já dispensou ele E nós fechamos o negócio E você já foi pra bateria E eu já fiquei na bateria E o Neto ficou na sanfona Pronto Aí como é que foi Esse período aí Porque até então Hoje a gente sabe Que a Mastroos com Leite É a Mastroos com Leite Foi Durante E é o que é hoje Mas ali era Era o começo Até então Não se tinha nada De concreto Tava no começo A banda Demorou Pra engatar Assim Ou foi de primeira Já foi logo de primeira Pra você ter uma ideia Quando nós chegamos É A primeira festa Que nós tocamos Foi no Gréz Nós chegamos em novembro De 89 Em dezembro Nós já tocamos A primeira festa Que foi lá no Gréz Na Borja de Melo E De lá A banda já não parou Mais Porque O que que o Emmanuel Fez Antigamente As bandas Eles tinham Uma estruturazinha Legal Só que Ele Foi muito esperto Como um empreendedor Que ele é Ele foi muito esperto Montou uma estrutura Muito boa Um som muito bom Equipamentos Tudo novos Tudo Tudo de primeira A bateria Que eu tocava Aqui Com o Jeová Era uma Pinguim Aí eu cheguei Lá pra tocar Sentei numa Yamaha Aí você disse Vixe Saiu de uma Pinguim Com a Yamaha A que eu tocava Lá com o Neto Em Cariú Era uma Saema Mas não deixava De ser uma bateria Aí a outra Também Que eu tocava Era golpe Mas Se tratando Se tratando De instrumento E de qualidade A gente está Aos extremos A gente está Da inicial A bateria profissional Então Já sentei Em cima De uma bateria Yamaha Puta de um equipamento E A ideia Dele Funcionou A ideia Dele Funcionou É tanto Que Como eu citei Antes As bandas Que eu falei Paulo Ney João Bandeira E tal O Emanuel Ele montou Uma estrutura Lá no gigantão Da Sebastro Antigamente Quando a gente Chegava para tocar Em um palco Que tinha luz acesa O que que se fazia O que que se fazia Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Então o que que O Emanuel fez Os músicos Da época Lá As bandas Que eu citei Eles tinham Esse costume Ainda De chegar Para tocar E Mandava apagar a luz Ele mandou montar Uma estrutura Que eu Nunca tinha visto Na minha vida Uma estrutura daquela Que ele mandou montar E eu fiquei Sem entender Porque eu imaginava Que a gente iria Tocar lá no mesmo palco Bem Aí tocou Paulo Ney Tocou João Bandeira Eu acho que foi João Bandeira Com a luzinha apagada Aí chegou o momento Da gente Estava se aproximando Aí ele foi desse Só Sobe todo mundo Naquele palco Lá No caso O Emanuel Eles tocaram no palco Eles tocaram no palco Que vocês foram Que a gente tocava Dessa forma A gente Chegava para tocar Ei Apagar a luz Porque as bandas Antigamente Era tudo no escuro E era Ninguém usava luz Quando ia subir no palco Se tivesse uma luz acesa Mandava apagar Por qual motivo Eu não sei Eu não entendo Mas era desse jeito Não existia iluminação Bom Chegou o nosso momento Aí o Emanuel vai Manda a gente subir no palco Que era no outro palco Que ele tinha montado Uma estrutura Que eu nunca Eu nunca tinha visto aquilo Eu não vou dizer Nem televisão Porque na época Na minha casa Nem televisão tinha Se eu quisesse assistir televisão Eu ia para as casas Assistir da janela Então eu fiquei surpreso Aí subiu todo mundo E quando nós estávamos Tudo no ponto Aí Anunciaram lá do outro palco Com vocês Mastruz com leite Bum Aí A iluminação Acendeu aquela Ruma de luz Aquele negócio Eu já fiquei Todo abestalhado Aí sentei em cima De outra bateria Já Já era outra Eu sentei em cima De uma marra Acústica Que foi a primeira Que eu falei E no Lá no 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 clube que eu falei Do Natal E No Gigantão Da Zé Bastos Já foi Uma outra bateria E a marra Mais eletrônica E tu nunca tinha Tocado na bateria Nunca tinha Pegado Aqui antigamente Tinha as bandas Que tocavam Na época Zé de Aquino Tinha uns dois Tantos eletrônicos E a bateria Era bateria bacana Mesmo Bom Moral da história Quando a gente Subiu no palco Para tocar As luzes se acenderam Aí Aqui dali Para quem estava no show Tipo era assim Absurdo Aí Abriu-se Os caminhos Assim como O mar foi aberto Para o povo de Israel Passar Foi o que aconteceu A partir daquele dia Foi isso que aconteceu A banda aconteceu Em si A banda aconteceu Rapidamente Aí A gente sabe Que tipo A Mastruz Ela foi Uma prepulsora Do forró Eletrônico Em si Que até então A gente tinha mais Aquele forró Pé de Serra Aquele trio Triângulos A bumba E de certa forma A Mastruz com leita Era uma banda grande Era uma banda Que tocava um repertório De cinco horas Que tinha dois guitarristas Dois baixistas Dois bateristas Não sei quantos cantores Então era uma banda De certa forma Subversiva E você sabe Que quando uma coisa Um ritmo Ele é novo Ele acaba causando Uma certa estranheza Para quem é Quem era Do começo do forró Então surgiu Muita polêmica Nesse tempo Que a Mastruz com leita Ia acabar com forró Que aquilo não era forró Eu sei que tem até Uma reportagem Do video show Que eu não sei Como é o nome É o Azeitona O Azeitona Que ele Era o trio O lado de forró Dele E ele falando Que aqui que é o forró Esse aqui que é o forró Se Luiz Gonzaga Mostra os ritmos É Aí ele mostra Esse aqui é o shot Esse aqui é o baião Isso E diz Não Aqui dali A Mastruz com leita Aqui dali É sei lá É pancadaria É bagunça Porque tem uma guitarra Tem um baixo E se Luiz Gonzaga Se Luiz Gonzaga Viesse aqui novamente Ele morreria novamente De novo Como é que foi pra vocês De certa forma Ser subversivo na música Porque vocês estavam fazendo algo novo E sempre que algo é novo Se incomoda De certa forma É justamente A banda Ela veio com 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 Formato Totalmente diferente Assim como você já falou A banda já veio Composta de guitarra Contrabaixo Bateria É E sax Que as outras bandas Não tinham Né Então Eu acredito Que Foi isso Que 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 deu certo Foi esse Era o diferencial da banda Que foi O diferencial E em ter também A questão do Do tempo de show Que Que foi uma criação Do Emanuel Gurgel Que É Fazer 5 horas de forró Sem intervalo Que tem mais uma novidade Não era só 5 horas de forró Sem intervalo Não sei se é do seu conhecimento Emanuel fazia 24 horas De forró Sem intervalo Não Era uma festa De 24 horas Ele fazia 24 horas De forró Sem intervalo E como é que fazia Esse negócio Como é que fazia Começar Era em um local só Lá no Garden Club Em Calcaia Uma banda começava E tocava E tocava Em um determinado horário Vinha Não parava Era saindo O baterista Ia se levantando O outro já ia pegando O pedal E ia saindo E pisava E pegava as baquetas E depois E sentava E pá 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 E ia revezando Os músicos Ia revezando De um por um Chegava no sanfoneiro Arrancava o plug Metia na outra sanfona E guitarra E sucessivamente 24 horas de forró 24 horas de forró Ele fazia Porque a criação dele Foram mais 5 horas De forró Que deu certo E depois Ele começou a fazer também As 24 horas de forró Que isso aí também Foi mais uma A novidade Uma novidade E mais uma criatividade dele Que acabou dando certo Como é que foi lá Essa sua Até então Você era um Um rapaz Você devia ter lá São uns 20 anos Nesse tempo aí Era novo É Era um rapaz Recém saído do interior Como você falou E de repente Estava numa Grande banda de forró Que provavelmente Você chegou a passar Quantos anos ainda Na Mastroise Na Mastroise Eu cheguei Como eu falei Novembro de 89 Fiquei até 96 E Alguns meses Né Então Seis anos Seis, sete anos Né Aí como é que foi De repente Você estava no interior Né Sem o dinheiro Nem de passagem Para ir para Fortaleza E agora Estava na Talvez na maior banda De forró Né Do Brasil Sei lá Viajando para tudo Que era canto Para São Paulo Fazendo programa E tudo Como é que era a cabeça Nesse tempo aí Rapaz De início Foi bem interessante De início É No acerto Eu estou voltando Um pouquinho Sim No acerto Em que o Emanuel Fez com a gente Ele falou Vou pagar X Para vocês E tal E quando a banda pegar Eu vou pagar mais uma porcentagem Para vocês Vocês ganhavam fixo Era Era um valor fixo Então Eu sozinho Aqui na minha mente Eu lá quero saber De porcentagem Do valor que ele falou Já está bom O que é ótimo Bom O primeiro pagamento O Emanuel Ele sempre foi criativo Até nisso Ele foi criativo No primeiro pagamento Que ele foi fazer Para a gente Eu recebi um pacote De dinheiro assim Assim de quase Trinta centímetros Mas porque era De cédula Menor que tivesse Isso Mas como O volume era grande O volume era grande Mas se a gente fosse Para o valor Daria o valor Que ele acertou Mas era muito dinheiro Era muito dinheiro Ou seja Você ia ficar impressionado Com aquilo O que? Eu nunca Nunca havia pego Em um salário Eu não sabia O que era um salário O que era mais ou menos Você ganhava referente a hoje Vamos supor O salário é mil e cem Você ganhava o que? Referente Se fosse mais ou menos hoje O que você estava ganhando Em dinheiro Por mês Rapaz Daria aí Uns quatro Ou seja Era muito dinheiro Para um jovem De vinte anos Um jovem saindo Daqui De Iguatú Sem nunca ter Ganho nada Muita grana Era muito dinheiro Era muita grana Entendeu? Então é isso Aí como é que foi isso Essas viajadas No meio do mundo aí As viajadas Sim Então Esse dinheiro Quando eu peguei A primeira coisa que eu fiz Eu vou para Iguatú Aí fui na lojinha dele Comprei roupa Camisa Para todo mundo lá Gastei Já comecei gastando logo Devolvendo o dinheiro para ele Entendeu? Aí vim Cheguei aqui Fiz a festa Toda bestalhada Com dinheiro no bolso E feliz E Foi muito bom Foi muito bom Foi ótimo Eu 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 agradeço muito A oportunidade Que eu tive De De ter passado Na Masturice com Leite O Emmanuel Ter me dado essa oportunidade De Um menino Que saiu daqui De Iguatú Sem nenhuma experiência Assim também Como o Neto Tem um pouquinho mais de idade Que eu Mas na época A gente era dois jovens Estava todo mundo bem no começo Ali Não tinha um certo entendimento também Isso A gente não tinha muita noção Do que era dinheiro A verdade é Pegava, gastava Fazia, brincava Não, a conversa era essa Gastava e na próxima semana tem mais Nessa formação aí Era você O Neto Cantando Você e o Neto Nessa formação Era eu O Neto E Tony Silveira E A Bete Que não é A Bete Nascimento É uma outra Bete Que Que começou Também No Masturice Então A formação Era essa Nesse período aí Teve várias formações ainda Porque teve a menina Como é o nome Teve Depois Dessa formação Que eu estou falando Para você Eu falo Na questão Das cantoras Sim Porque as pessoas Têm muita dúvida E Há um conflito Entre as duas Bete Que uma é Bete Nascimento E a outra é Bete Mota A Bete Mota Não teve a oportunidade De gravar No Masturice Ela só tirou festa Foi Bem no início Que foi bem antes Da fita E A Bete Nascimento Foi a que teve a oportunidade De gravar E Participou dos DVDs Assim também como eu Eu não tive Eu não peguei A Era DVD Eu não peguei Era só show mesmo Só shows Mas aí teve Naquela formação Do video show Já não era essa mesma formação O Canarim já estava E a menina A outra cantora Pronto Como é o nome dela? É a Kátia Silene Kátia Silene Pronto Já era outra formação É Nesse período aí Se falando de cantores É Já era Eu O Neto A Kátia O Tony Silveira Eliano Sinésio E O Canário Era muita gente Cantando Era muita gente Não dava pra cansar Cada um cantava Um bloco Cada um cantava Um pouquinho E saia Eu fazia um pouco De bateria E voltava Via pra frente E era dessa forma Eu sei que teve Teve uma turnê Em São Paulo também Que eu tinha até visto Que o Canarim Até postou Que uma pessoa Até perguntou Se a Mastroz Tinha balé E ele falou Que exclusivamente Foi pra essa turnê Em São Paulo Que tinha um balé Que até então O balé Sei lá O balé no forró Já foi aqui Em anos 2000 Que surgiu Mas teve um período Em que a Mastroz Teve um balé Um pequeno balé Também Nessa turnê De São Paulo Pronto Vou te falar Não foi bem Na turnê De São Paulo Foi em uma temporada Que nós fomos Pra fazer no Canecão Foi no Rio de Janeiro Ah Rio de Janeiro É Que inclusive Existe essa Essa gravação Eu vi Tem um registro Em vídeo Pois é Então Aonde A banda Mastroz Teve balé Foi Nesse período Na apresentação Do Exclusiva Do Canecão Que foram É Que foram Três dias Três dias Pronto Então você passou Lá na Mastroz Você pegou um período Assim da crescente Da Mastroz Eu digo pra você Que Eu peguei O melhor período Da banda Aonde Eu tive a oportunidade De estar com a banda Se a gente está falando Da banda Então a banda Sim A banda foi Raul Gil Hebe Camargo Jô Soares Clodovil Xuxa É Outros programas locais De São Paulo Rio E Outros estados E Faustão Entende? Então todo o circuito De televisão Vocês fizeram Todo o circuito De televisão Foram Da minha época Então Se tem algum registro De outros cantores Que foram Até o Faustão Eu não conheço Do meu conhecimento Só tem Da minha época Que A banda chegou Até o Faustão Então essa oportunidade Eu tenho Eu tive E sou muito grato Por eles terem Acreditado em mim De levar o nome Do Mastro Escolete E levar o nome Do Ceará Para o mundo No programa do Faustão Pois, bora prosseguir Aí você passou Você falou que passou Em torno de 6, 7 anos Aí como é que foi Essa saída O que foi que aconteceu Para você sair Enfim Prosseguir E chegar até onde A gente está hoje Pronto É A banda Ela fazia Em torno de 40 a 45 shows Por mês Então A gente vai se desgastando Veio aquele Você tinha dia Que era 3, 4 shows Num dia Eu tive dia A gente fazendo Uma turnê pela Bahia Que Eu chorei Dentro do ônibus Para não descer Porque eu não tinha Condição de cantar Eu não tinha Condição de cantar Estava no esgotamento Físico já Zerado Mas Ainda assim Eu consegui Descer E fazer o show Ainda nós fizemos Não recordo O nome da cidade Mas Nós fizemos Esse show E conseguimos Terminar essa turnê Na Bahia Aí como é que foi Essa sua Você falou que foi Desgastando Foi se cansando É Vamos lá Então Em um determinado dia A gente estava Vindo A gente havia Tocado Em Petrolina Eu acredito Que tinha Aproximadamente Mais 50 mil Pessoas Nesse show O O canário Já não estava Mais na banda E Lá eu Adoeci Passei mal Então o que acontece Eu disse Olha Eu quero Ir pra casa Rapaz Você é louco Ir pra casa Eu quero ir pra casa Não vou mais ficar Bom Resolveram Eu vim pra casa Se tu estava em Petrolina É Volto aqui pro Iguatu Pronto Não Eu vim pra Fortaleza Sim Voltou pra Fortaleza Sim Você estava morando lá já É Eu moro lá na verdade Ah sim Eu moro lá Em Fortaleza A minha residência É lá Fixa é lá É Então Eu voltei Fiquei em casa Voltei a viajar novamente Fomos pra uma outra cidade Aí Já estava cansado demais fisicamente E psicologicamente também Aí A gente estava vindo pra tocar Em Quixerabubim Aí o ônibus veio Entrando aqui no Iguatu Passou da ponte Aí veio Passou ali Quando chegou ali Dos bombeiros Aí eu levantei a cabeça Aí ele pegou A perimental Quando ele pegou A perimental Que eu olhei assim Eu digo Opa Estou no Iguatu Rapaz Eu digo Ei Vou ficar aqui Para esse ônibus Vai ir pra mim Para aí Para aí Aí pararam o ônibus Eu digo Eu vou ficar por aqui Na época o coordenador Era Alexandre Maia Mas tu é doido Ele me chamava de Mara Tu é doido Mara Tem show à noite Eu digo Eu não quero saber de show Me dê Me dê um dinheiro aí Que era pra poder voltar pra casa Que eu vou ficar por aqui Eu não vou Eu não aguento mais tocar Aí fiquei por aqui E fiquei aqui Eu acho que uns 3, 4 dias Não me recordo bem Mas foi mais ou menos isso Eu voltei pra Fortaleza Cheguei Fui até lá O Emanuel Gugel Eu digo Emanuel Assim, assim, assim Eu já estou sabendo Aí O Emanuel tem fama De ser Assim, meio rígido Com essas coisas Sim Então Eu cheguei e falei Já está sabendo Pois então é o seguinte É Eu não quero mais ficar na banda Estou saindo agora Se eu tiver Algum direito Alguma coisa Você me dê E se não tiver Me diga Agora que eu já estou indo embora Ele disse Vá pra casa descansar Depois a gente conversa Depois a gente conversa Então nisso eu fiquei Por 7 meses Mais ou menos Em casa E ele Sempre Pagando Sempre pagando Tanto que a banda tocava Ele repassava pra mim Em um determinado dia Ele mandou me chamar Lá novamente Eu fui lá Marabá Como é que é a conversa Eu digo E eu digo Emanuel A conversa Nem aumenta Nem diminui A conversa é a mesma Eu não quero mais Mas o que era? Tu estava desestimulado Cansado Não queria mais Cansado Fisicamente Acabado Estava acabado Então eu Resolvi Aí você conversa com ele Chamou você novamente Chamou novamente Aí eu voltei E falei Que a conversa seria a mesma Nem aumentava Nem diminuía Ele pediu Pra que eu voltasse Pra casa Passaram mais uns dias Aí ele pediu Pra que eu voltasse Com a minha esposa Lá Aí nós voltamos Ele perguntou Se Se ela achava Que eu estava Normal Ela disse Não Isso aí é uma decisão Quem tem que tomar É ele Ele achava que você não estava bem Ele achava Na cabeça Pois é Mas eu estava bem Só que eu Fisicamente eu estava acabado Psicologicamente também Eu não tinha Eu estava quase fora de mim Entende? Mas ela falou assim Não Quem decide isso aí É ele Ela perguntou Então tá bom Ele então Tá bom Aí pronto Aí a partir daí A gente Você saiu definitivamente Deu por encerrado A minha trajetória No Mastroes Colégios Aí como é que foi Que você seguiu Daí pra frente Daí pra frente Eu continuei Depois que estava descansado Montei Uma bandazinha Lá em Fortaleza Por nome Balanço da Sanfona E continuei tocando Estava indo bem E tal Até que me apareceu Um filho de Deus Que A gente tocava junto Ele Foi Embora pra Manaus Como o meu nome Não era registrado Ele levou pra lá Que é um nome Bacana Balanço da Sanfona Ele Ele usou O nome da banda Foi assim? Ele usou E como Esse nome Não era registrado Ele conseguiu Divulgar Em Manaus E hoje Existe Uma banda Estruturada Em Manaus Com esse nome Balanço da Sanfona Então daí Eu parei E Com essa parada Estava surgindo Dordival Dantas Estava surgindo Dordival Dantas E ele Me fez um convite Para tocar com ele E eu acabei Aceitando o convite E fiquei Trabalhando com ele Por dois anos Você foi tocar Bateria com ele? Não Eu fui cantar Eu fui cantar Porque o Dordival Ele é um grande poeta E hoje também Um grande cantor Então na época Ele compunha mais E tocava? Era isso? O Dordival na época Ele não cantava Só fazia as composições Só fazia as composições Então quem eram Os cantores dele? Era eu Armando Teles Da banda Alta Tensão Que é a banda Do Pirata E Cabral Que era Da banda Circuito Musical Do Rio Grande do Norte Olha como ele Estava bem acompanhado Verdade Então ele foi indo A gente lá E a gente divulgando O nome dele É Dordival Dantas Meu camarada O nome da banda Era o nome dele? Dordival Dantas Sempre foi Dordival Dantas Só que ele não Estava à frente em si Ele estava com a sanfona Mas vocês que cantavam? A gente que cantava Sim, entendi E aqui a Cláudia Ele cantava umazinha também Mas quem cantava mais Era eu, Armando e o Cabral Entendi A gente ficava naquele ping-ponga Uma hora eu estava lá No Armando Outra hora eu estava aqui comigo Outra hora eu estava com ele Outra hora eu estava com o Cabral E era assim No caso ainda passou dois anos Com Dordival Foi Se seguiu Aí como é que foi? Se seguiu E depois saí E parei Parei E fui trabalhar Com outro segmento Saiu da música Saí da música E fui para um outro segmento Que é o segmento Da minha esposa Que ela Ela é Ela é professora Aí nós montamos uma escola Lá em Fortaleza Lá em Fortaleza Uma escola onde eu ensinava A criança Lá do maternalzinho Até a quarta série Certo E até hoje O trabalho Permanece ainda nessa área E eu Resolvi Retomar novamente E correr Atrás da música Pronto Pronto Então você passou esse período Todinho Né Depois que você saiu do Dordival Você já saiu da música Em si Foi trabalhar Com o seu esposo Nessa parte da educação Sim E agora retornou novamente Para tentar novamente A música Fala um pouquinho Dessa 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 retomada Né Pronto Eu estou Voltando novamente Aqui para Iguatu A minha residência É em Fortaleza Mas no momento Eu estou residindo Aqui em Iguatu As coisas estão Estão caminhando Para dar certo Estou conseguindo O apoio De pessoas aqui Que tem uma influência Dentro dessa cidade Né E eu quero até Mandar aqui um abraço Para eles Sim Fica à vontade O Geone Chaves Geone E O Marquinhos Do Marquinhos da Usadia Não O Marquinhos Do 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 Ponte Espeto Ali na 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 Dairo Rabelo Certo Que é um cara Gente fina E a gente está nessa parceria Aí no caso Você está fazendo o que É É Bazinho Voz e Violão Ou é Banda Em si Não Banda Eu não estou com esse formato Certo Aí eu trabalho em cima de Eu faço voz e violão Faço um pouco misturado com o VS E playback Pronto É o que eu estou fazendo Pronto Eu vou entrar no assunto agora Aí você vai falar se quiser Qualquer coisa a gente corta Certo Porque teve um período na sua vida Eu não Eu cheguei a assistir alguns programas Certo Aquela questão né Teve problema com álcool Enfim Né Como todo mundo tem dificuldade na vida Enfim Aí a gente vai entrar nesse Nesse assunto Você vai falar se você quiser Arrocha Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum viu Então em determinado momento da vida Você teve um problema com álcool Né Que de certa forma Desestruturou ali um pouco Sua vida né E Eu fui no Geraldo Luiz Aquela reportagem Era Geraldo Luiz Sim Né Que fez uma reportagem com você Né Que tava De certa forma Tinha sido um cantor De prestígio nos anos 90 E Né E tava De certa forma Não tava mais na música Tava passando por certas dificuldades Tinha esse problema com álcool Né Se você quiser contar um pouquinho Não precisa entrar em detalhes Se quiser contar um pouquinho De como é que foi essa fase De certa forma Complicada na sua vida E como você conseguiu superar também Né Legal É Essa questão Essa questão Eu Eu jamais posso É Esconder Por quê? Porque já foi publicado E Foi publicado em rede nacional Sim Então É verdade Que Que aconteceu É verdade Que aconteceu E Pra que eu pudesse sair Dessa situação A minha base Foram A minha família Minha esposa E meus filhos Que até hoje Eles Estão Do meu lado Sim E A igreja Foi o caminho Que eu encontrei Ele conseguiu manter Foi por aí Que eu consegui Primeiro A minha família E depois A igreja Mas É verdade Que eu tive Eu acabei Deixando me levar E me envolver Com essas questões Como eu estou falando Não tem nenhum problema Em ter passado por isso Né Não tem Todo mundo é sujeito A estar Né No momento de dificuldade Eu conheço vários Que Sim Vários nomes Que já passaram Por essa situação E Aí Esse seu problema Com algo Foi o que também Levou assim A se desmotivar Na música E a parar E sei lá Foi isso também? Foi um dos motivos Isso também Isso aí também Foi um dos motivos Foi um dos motivos De 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 eu acabar Me afastando Da música E da banda também Sei lá Da Mastrois Com Leite Porque Há pessoas que acham Que Eu fui Posto pra fora Não A verdade é essa É que eu Saí E como falei Estava Não estava bem Não estava bem É Fisicamente Emocionalmente Emocionalmente E além do mais A questão do Do alcoolismo Sim Sim Perfeitamente Então Aconteceu E eu estou aqui Importante que hoje Está tudo bem Estou aqui Estou vivo e sã Não estou mais bonito Mas estou com uma aparência Bem melhor Você está muito bem Que conversa Se você Colocar aí Para me ver A minha apresentação No Faustão A gente vai botar Eu vou botar um trechinho Para aparecer você E me ver agora Eu acredito Que eu estou Vim melhor Ouvi uma melhora 20 anos Não são mais 50 Não são 50 anos Sem dúvida Mas está muito bem Hoje O importante é que a gente Está bem hoje E está prosseguindo É verdade E aí Se você hoje Como a gente estava falando Só voltando ao assunto Você está fazendo Está aqui em Iguatú Está passando Uma temporada Aqui em Iguatú E está com esse projeto De voz do violão Nos bares Nos bares Então Se você quiser deixar aí Seu Instagram Seu telefone Para quem quiser Lhe contratar também Pronto Eu estou voltando Para Iguatú Já estou aqui Há quase três meses Eu estou aqui no Iguatú Já toquei aqui Em algumas casas E Está sendo aceito A minha proposta De música Que eu estou trazendo Para as casas Que eu estou tocando aqui Em Fortaleza Pode falar assim Em algum canto Assim que a gente vai tocar Pode falar Esse aqui vai É então No caso A gente está gravando Hoje na quarta Mas vai estar saindo Sexta-feira Então pode falar O que vai ter sexta O que vai ter sábado Se tiver alguma coisa Pode falar Pronto Deixa eu achar aqui Porque eu acabei Esquecendo O nome Do local Que eu vou tocar Tá bom E Eu acabei achando aqui É o Point Stop Que fica Ali na Na Alberto Na Alberto Craveira Eu estou como se estivesse em Fortaleza Fortaleza Fica ali na Dairo Rabelo Número Três nove e meia Pronto É a partir de que horas Do meu amigo Marquinhos É a partir de que horas A partir das dezenove horas E No próximo sábado Isso é no dia dezoito Certo No próximo sábado Que vai ser no dia vinte e cinco Eu vou estar lá no Bubar Pronto Então quem quiser Quem quiser conferir o show do nosso amigo Barabá Pode se encontrar nesses locais Nessas datas Que ele vai estar por lá fazendo Isso Aí eu vou deixar aqui Eu não vou deixar as redes sociais Vou deixar só o contato Que é o meu telefone O DDD85 Aí nove Oito cinco Trinta e um Oito meia 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 Aí O cliente é quem escolhe Ele vai colocar aqui na tela aqui Pra quem quiser salvar Legal O cliente é quem vai escolher Se ele quer nesse formato Que eu falei De voz e violão VS Playback Pronto Ou se ele quer Com formato de banda A gente faz também Com o pé de serra Entendeu A gente tem vários formatos Pronto Então é isso Pois Marabá Agradeço Temos a disponibilidade E Pra mim é uma honra Estar com você aqui Como eu estive com os demais Aqui Como também vou estar com outros De ter a oportunidade De lhe conhecer De conhecer um pouco da sua história Pra mim é uma honra Estar participando junto com você Eu fico muito feliz Por essa oportunidade Que Não é fácil Hoje você estar Encontrando um espaço Pra divulgar o seu trabalho E Falar também Da sua história Então eu fico muito grato Aqui A Uitsika Podcast Podcast Fico muito grato Rafael ou Piel Rafael Eu te agradeço muito Cara Muito obrigado Pela oportunidade E as pessoas Que assistem Esse canal Que Levam um conteúdo Bacana Aos lares Pois é isso No mais estamos aqui No que precisar De mim também E se Deus quiser Quando tudo puder voltar A gente vai poder estar novamente Em shows E Vai dar tudo certo Pra todos nós Obrigado Agradeço No mais é isso Voltamos no próximo episódio Até mais Tchau